Saldão Lapatu do Guanabara, esse é pra limpar nossos estoques, vai lá! Olho de soja, soia, R$ 2,97, açúcar guarani, quilo, R$ 1,77, arroz rei do sul, R$ 5,95, feijão preto, máximo quilo, R$ 5,99, leite em pó, italaca, piracanjuba, R$ 6,99, leite niomolico, lata, na compra de duas latas, grátis uma lata de leite moça, café pilão, R$ 9,38, condensado nilzopatá, R$ 2,99, Creme de leite talaque, R$ 1,99, azeite galo extra virgem, R$ 14,98, queijo mussarela, quilo, R$ 15,99, peito de frango, quilo, R$ 5,99, filé de frango seara, bandeja, R$ 8,95, contra filé a vaco, quilo, R$ 19,98, antártica, 269 ml, R$ 1,67, saldas pumper, baby sec ou personal, R$ 9,99, papel do alete fora dupla com R$ 16, R$ 9,99, amaciante IP 2 litros, R$ 3,99, sabão tixa 2 quilos, R$ 7,98. Corra e aproveite, beba com moderação.